Ok, pessoal, vamos continuar aqui nas nossas videoaulas, mas antes eu vou compartilhar com vocês uma coisa que eu fiquei sabendo ontem. Minha filha ficou mocinha, então agora todos os meses passaram por aquela semana lá complicada, né? Então vamos ver como é que eu vou conseguir lidar com a situação, né? Ah, tô ficando velho, rapaz, tá louco-te. Eu sei que ela, quando ficar sabendo disso, vai me matar de raiva, né? Que eu fui contar isso aí para o mundo inteiro, mas, né, vamos lá. É o seguinte, então, o que é que nós vamos fazer aqui, pessoal? Que ela seja muito feliz, né? Vamos fazer o seguinte, então a gente já tem nossa aplicaçãozinha aqui que nós criamos, show de bola, certo? Aqui, ó, ok, beleza. Então o que nós vamos fazer? Vamos testar algumas coisas aqui, login, por exemplo. Aqui, ó, vejo aquela legenda que nós alteramos. É claro que aqui eu não tenho nenhum usuário, então eu vou ter que me cadastrar. Vamos criar uma conta, então, aqui, ó, Neri, certo? E aqui vamos criar, então, aqui um e-mail, neri.informaticom.com.br. Vou botar aqui a senha Nerison. Nerison. Vamos mandar criar usuário, certo? Ela tá aguardando a resposta aqui do localhost aqui. A senha é pelo menos seis caracteres, que é o que a gente mandou buscar, né? Aquilo que eu expliquei na nossa primeira aula. E agora ele está inserindo, então, o usuário no nosso banco de dados. Tá ok? Então, o que aconteceu aqui? O welcome, Neri, ou seja, ele acessou aqui, ok? Então, agora, estou... Veja que ele automaticamente mudou aqui para localhost. Ou seja, se eu clicar aqui, ó, então, ele não aparece o welcome aqui e muda aqui para login. Se eu clicar nele aqui, tá? E agora acessar, Neri, com a senha Nerison, certo? E mandar acessar, certo? Veja que, então, ele mudou aqui e botou localhost. Então, tudo isso aqui, pessoal, a gente viu também quando a gente trabalhou aqui com os componentes aqui do meu login, né? Tudo isso a gente viu quando trabalhamos com os componentes de login, certo? Aqui é o login view, tá ok? Se você vier aqui agora, clicar aqui nesse nosso, no nosso master aqui, certo? Veja aqui, ó, se tu clicar, então, nesse cara aqui, o que que é? É um login view, certo? Isso aqui é um login view, que é esse componente aqui, ó, login view que eu ensinei para vocês, certo? Se nós clicarmos nele aqui, ó, certo? E virmos aqui no search, olha o que aparece. Login view. E aqui, então, temos que quando é um usuário anônimo, ou seja, um usuário que não está cadastrado, então, ele aparece aqui, entra na tag anonymous template, certo? Então, aparece para ele clicar e efetuar o login, tá certo? E aqui, então, vamos trocar aqui acesso, vamos trocar aqui por acesso, tá ok? Já se ele está logado, vai aparecer aqui welcome, então, a gente pode mudar aqui para bem-vindo, certo? Ou seja, quando está logado, vai, automaticamente, ele cai nessa tag logged in template, se não anonymous template, que é aquilo que eu já ensinei para vocês. Então, pessoal, é tudo, e daí aqui, ó, mudamos aqui para sair. Mudamos aqui para sair. Ok. Tá aqui, beleza, beleza, beleza. Vamos salvar isso daqui agora. E olha só que interessante. Então, agora, a partir de agora, já mudou aqui totalmente, né? Certo? Vamos mudar aqui isso aí, ó, o que aparece aqui, ó, acesso. Tá? Eu quero acessar, certo? Vou acessar aqui, neri, senha neri, zon. Vamos mudar lugar aqui. E aqui aparece um bem-vindo, neri, e aparece aqui a opção de sair. Ou seja, nós já estamos personalizando a nossa aplicação para que ela já funcione de acordo com as minhas necessidades. Certo? E se tu vir aqui agora, vamos pegar aqui o nosso, né, que temos aqui, o nosso banco de dados aqui. Vamos abrir o nosso diretório aqui. Veja que agora, então, nós temos o nosso banco de dados, que ele acabou de criar aqui. A primeira vez, pessoal, ele não tem o banco de dados propriamente dito, certo? Mas quando eu começo a trabalhar com ele, aí ele vai lá e cria a minha base de dados. Tá ok, pessoal? Então, tu pode, inclusive, fazer a tua ligação com a base de dados aqui, para tu poder estar acompanhando, certo? Eu vejo como é que é o nome da minha base de dados mesmo. Asp.net.db, certo? Então, as configurações do base de dados, tu vem aqui no WebConfig, tu consegue ver a configuração. Olha aqui, ó. Então, aqui, ó, Application Services. Então, nós temos aqui, aqui, ó, o SQL Express, tudo, Data Search, tudo que nós vimos nas videoaulas anteriores. Está aqui, ó, o diretório, certo? Que ele pega o diretório default, que é o app data, certo? E aqui, então, o asp.net.db.mdf, tá ok? Então, está aqui. É claro que o SQL Server tem que estar ativo, normal, né? Aqui a gente pode adicionar conexão com ele, para mim estar visualizando essa informação, tá ok? Então, vamos selecionar aqui, vamos selecionar aqui o nosso banco de dados. Opa, na verdade, deixa eu fazer uma coisa aqui, deixa eu cancelar. Para que a gente consiga estar acessando as informações desse meu banco de dados aqui, adicionando uma conexão com esse cara aqui. Veja que se, bom, se tu viesse aqui e fizesse o teste, pegasse aqui o database, aqui, ó. Opa, onde é que estou? Ah, se viesse aqui, selecionasse aqui, ó. Vamos voltar para o nosso projeto. Como é que é o nome do meu projeto mesmo? Web Application Neri, certo? Aqui, está aqui ele, ó. Deixa eu cancelar. Ah, esse cara é o Web Application Neri. Então, o que eu vou fazer? Se você vier aqui, adicionar a conexão aqui, certo? Pegar aqui, ó, vamos tentar localizar aqui o projeto Web Application Neri, está aqui, da app data. Veja que eu não consigo pegar ele, por quê? Porque esse cara é para o Access, tá? Aqui não é Access, aqui não é Access, tá ok? Então, o que eu vou fazer? A gente vai pegar um arquivo, porque veja que eu tenho um arquivo físico aqui, ó. Vocês estão vendo exatamente o arquivo. Então, eu vou pegar... Como ele está em formato de arquivo, o default dele é arquivo, você pode filtrar também uma conexão com o banco de dados, normal, tá certo? O default dele, ele cria como arquivo, então, a gente vai pegar ele aqui como um server, database e file. Até o momento, a gente sempre trabalhou com o SQL Server, né? Você lembra que a gente vinha aqui, todos esses que estão aqui, são do SQL Server. Então, o que a gente fazia? A gente vinha aqui, selecionava o SQL Server, certo? Pegava aqui o servidor. Vamos aguardar aqui. A gente pegava o servidor, tá? E daí a gente efetuava a conexão com a base de dados, certo? Que está lá dentro do meu servidor, certo? Nesse caso aqui, como o meu arquivo está separado, eu posso simplesmente vir aqui, certo? Pegar aqui, então, o server database file, certo? E fazer a ligação diretamente com o arquivo. Vamos vir lá, projetos, web application delivery, web, aqui, o app data e asp.net.db. Está aqui, então, ele, certo? Vamos mandar testar a conexão aqui. Está testado aqui. Vamos dar um ok. E está feito aqui, asp.net.db.mdf. Está aqui, com todas as tabelas, a estrutura toda a mesma, a membership aqui, da mesma forma que a gente viu lá os outros, igual, igual. Temos aqui os nossos usuários, tudo ok. Show de bola, certo? Posso estar visualizando aqui a minha base de dados aqui, todas as minhas tabelas, tudo que eu tenho, posso estar visualizando aqui, normal, certo? Vejo que eu cadastrei um, que é o Neri, ó. Neri está aqui cadastrado. Show de bola, certo? Essa tabela, ela é diretamente interligada aqui com o membership aqui. Vamos mostrar dados aqui. Membership. Aqui, ó, vejo que é o Neri Informaticon, vejo que ele é ligado, certo? Essas duas tabelas. Ou seja, aquele registro que eu fiz antes aqui, que eu, inclusive, estou logado nele, vejo que está gravado, estou lendo aqui, está no meu banco de dados, está funcionando isso aqui tudo perfeito. Certo? Que barbada, hein, gente? Que fácil, que barbada, que moleza. Tá ok? Que é programar isso aqui. Valeu, um abraço, até a próxima aula e tchau. 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 Tchau.